Bom dia senhoras e senhores, bem vindo ao canal Motos e Marca Novidade você vê primeiro aqui E temos uma marca estreando no canal Taijou e a motocicleta Jei Jiang Aí está ela senhoras e senhores Uma proposta de transporte urbano, mobilidade urbana Ela é inspirada nessa motocicleta Honda Chamada de Solo com motorzinho de 50 cm³ Essa motocicleta permitia 285 combinações de personalizações Entre quadro, tanque e diversas outras exceções Aí está ela É a mesma motocicleta inspirada na Solo da Honda Mobilidade urbana Só que essa motocicleta tem um motor de 125 cm³ 4 tempos, 1 cilindro, refrigeração a ar Despertando 8,6 cv a 7.500 rpm 8,8 Nm a 5.500 rpm O peso dessa motocicleta é 88 kg E o tanquinho cabe 6,5 litros Ela também permite várias personalizações Diversas colorações Passou uma toda a prata E essa daí é uma das combinações Suspensão traseira monoshop Suspensão dianteira seriana Quem gostou, deixe um like Deixe um comentário Se inscreve no canal De coração, obrigado por assistir os nossos vídeos